O que é a Fala? A Fala? Você já sabe? O Brasil é o estado estadual Forte, cara A Fala? A Fala? 222 em 555 Fala! Abaixar o meu marido, vai ir rápido! Fala! A gente vai fazer uma força bem bacana Simbolizando a vitória E a punha mão do céu Se comunica Unipotente Jesus Cristo Está aqui na sua voz Vamos lá Vamos fazer a vitória E quem tem trabalho Ele sabe bater Cláudio Cunha Para derrotar A sua fonteira foi de rua A imagem no dia Vai nem ser chegando A sua fonteira A sua fonteira foi de rua A sua fonteira foi de rua